Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo a um restaurante brasileiro. Sim, aqui no Novo México temos restaurantes brasileiros também. Só dois, na verdade, né? Que é o Tucano's, é o que a gente vai hoje, e o Fogo de Chão. O Tucano's ele é o meu favorito porque, além de ser mais barato, ele tem uma variedade maior de comida. Por exemplo, tem farofa, tem couve com bacon, tem pão de queijo, tem muita coisa gostosa. Já o Fogo de Chão, eu fui uma vez só. Eles têm uma seleção de carnes, eu acho, assim, bem legal, mas também é só, e salada. E assim, eu não gostei do arroz e feijão deles, não. E eu sou a louca do arroz e feijão, né? Então, se teve um arroz e feijão bom pra mim, tá ótimo. Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Vamos lá? E aí 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 E o Tucanos fica no número 110. Na Avenida Central, aqui no centro de Albuquerque Vamos ver como é que está o Tucanos. Tá bom ou não? Eu vou experimentar, né? Eu vou experimentar, né? Experimenta aí. Ai, você falou que é moqueca, viu? Moqueca de peixe. Não, eu acho que é esse dali. Esse daqui é o estrogonofe de carne. Esse é a moqueca de peixe. Vou pegar e vou pegar a moqueca de peixe. Então, esse restaurante aqui que a gente está, esse é o tucano. Então, a cidade de Albuquerque tem dois restaurantes brasileiros. Tem esse, o tucano, e tem o fogo de chão. Aqui, então, arroz, feijão, peixe. Peixe. Como é que o arroz seria igual de lá, né? É, esse aqui é o arroz preto. A peixe do arroz não é igual a nossa, claro. É mais assim, os pedacinhos de linguiça e de carinho. Mas nós não temos nem conta que é igual a nossa. É de farol sem couve. Olha que legal, não tem tradução para farofa. Farofa, é. É areia. É areia com peixe. É. Agora. Banana frita, pão de queijo. Com certeza, é legal. Pão de queijo. Dez pão de queijo. É. Então, pão de queijo é bom. Os caras estão tocando sertanejo. É, o Bruno e o Marrone. O Bruno e o Marrone. Bom, aqui é vegetal, é purê de batata, esse aqui é comum, então eu não vou pegar. Macarrão, molho branco, molho de tomate. Tem mais franquim. É que pão de sonho aquele? É pão normal. É pão normal? É pão normal. Ah. Então, é só uma salada. Eu deveria ter pegado primeiro, antes de ter prato de comida, né? Mas vou mostrar, depois eu venho para a salada. Ó, tem até sujito. É. Tem vários tipos de salada. Outros... Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. É, não tinha, não. A gente pegou mais sal e não tinha nada. Ah, ali? E depois... Tem mais coisas para a salada. Tem cogumelo, tomate, salada. Não passa e não passa todas as outras coisas que você pode colocar na sua salada. Então, é bem completo. Por isso que eu gosto mais desse daqui do que do outro. Então, é aqui explicando como que funciona, né? Então, se você deixar isso aqui no verde, vem carne toda hora. Se você colocar no vermelho, eles param de trazer carne. E no amarelo é neutro, só vai vir mesmo o seu garçom para ver o que mais que você quer, tá vendo? E aqui está tudo explicadinho. E esse aqui é o meu prato. Tem de tudo um pouco. Agora, bora comer que eu estou com fome. Porque nós somos do Brasil, na verdade. Ah, ok. Sim. E aí, nós estamos... Eu quero dizer, nós estivemos aqui antes e nós gostamos de vocês do que o novo, o fogo de chão. Ok, ok. O que você acha disso? Ah, nós não gostamos disso. E, gente, aí no Brasil também serve abacaxi assado na churrascaria. Eu não lembro. Você lembra se serve abacaxi assado? Eu não lembro, não. Então, aqui eu tenho alcatra com abacaxi, para dar uma sentada, né? O Yves ainda tem espaço para sobremesa. E olha só o que ele pediu. Esse é um cheesecake de raspberry. Raspberry, eu acho que é frambuesa, no português. Frambuesa? É, frambuesa. Olha que bonito. É a calda de frambuesa com chocolate branco. Gente, essa parte aqui, então, é a parte central de Albuquerque. Aqui é a estação de trem. Aqui a gente acabou de sair do restaurante brasileiro, Tucanos, né? Vamos dar a volta aqui, então, no quarteirão e a gente sai por lá? Vamos. Não, é ali. É, aqui, gente, é cheio de usuário de drogas. E pessoas que não têm onde morar, né? Morador de rua. É meio perigoso, mas para a gente que é de São Paulo, né? Ainda mais da zona leste de São Paulo, então, a gente não acha perigoso. Mas o pessoal daqui de Albuquerque acha essa área bem perigosa. Então, aqui é a estação de trem. Aqui você pode pegar o trem para ir para Santa Fé, que é a capital do estado do Novo México. Aqui também sai o trem que vai para Los Angeles. A gente já foi para Los Angeles de trem. Aí que vento frio, né? Ali tem um carro da polícia. Não sei o que está acontecendo ali, mas está cheio de gente. O que será que está me dando? Uh, que frio! Então, essa parte aqui de Albuquerque tem, assim, banco, escritório, instituição financeira. É tipo o centro, né? É, aí acho que é apartamento de alugar, que as pessoas moram mesmo, né? É. É bom para quem mora por aqui, quem trabalha por aqui, mora aqui, né? Já mora, já fica aqui. Já mora, já fica aqui. Não precisa dirigir nem nada. É bom pra quem mora por aqui, né? É bom para quem mora por aqui. E aí, vamos lá. Que vento gelado A gente deixou em costas o estacionamento, lembra? Pra cá, né? Aqui é a avenida principal Aqui do centro de Albuquerque É a chamada Central Então é a avenida central E é como se fosse a avenida paulista aí de São Paulo Só que a diferença É, aqui é como se fosse a avenida paulista do Novo México Só que a diferença É que não tem muito movimento Mas fim de semana aqui fica movimentado A noite o pessoal vai pra balada Aqui tem bastante bar, restaurante Balada, casa de shows E aí, gente? O que vocês acharam do restaurante brasileiro aqui de Albuquerque? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fiz com muito carinho Se você gostou Lembre-se de clicar em gostei E se inscrever no canal Porque eu notei que tem muita gente que assiste aos meus vídeos Mas ainda não é inscrito Então se inscreve e ativa o sininho Pra você ficar ligadinho nos próximos vídeos Eu vou encerrando então por aqui Eu espero muito que você tenha gostado Um grande abraço Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau